Liguei de volta, fala o fenômeno, eu falei, ô Vamp, eu tô com o Emerson aí, o Emerson chegou da Itália, a gente vai jantar E vamos jantar juntos, eu digo, ah, então me passa o endereço Não me deram o endereço, eu fui num restaurante ali, num jardim, né Cheguei lá, tá o Ronaldo sentado, o Ronaldo e o Emerson, eu tinha umas seis mulheres com eles, né E o segurança do Ronaldo em pé Coisa legal? Material bom? Material bom, eu cheguei, já com três caipirinhas Eu tava com três caipirinhas no juízo, aí eu fui assim Boa noite, me fala quem são os travestis e quem são as mulheres Que eu quero sentar do lado das mulheres Júlia que você mandou essa? O Ronaldo falou, ó, vai pro caralho, velho, porra Te convidei pra jantar e você tá me tirando Eu falei, calma aí, irmão, você ia pegar três travestis, fez aquele escândalo todo Eu pego as seis aí, isso é escândalo, velho E aí, o Emerson, o Emerson chorava de dar risada E as meninas viravam rosto, queriam dar risada O segurança dele tava sério e ficava assim, ó O segurança dele tava sério e ficava assim, ó